A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, prorrogou por mais um ano a regra que permite o uso emergencial de vacinas e medicamentos contra a Covid-19. A revisão foi necessária porque com o fim da emergência de saúde pública declarada pelo Ministério da Saúde, as autorizações perderiam automaticamente a validade. O principal objetivo da medida é não impactar o fornecimento de vacinas e medicamentos contra a Covid-19 à população brasileira.